Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, a Prolelê aqui de novo! E hoje eu vim aqui por um motivo muito especial! Eu vim falar de mais uma data comemorativa! Olhando assim para a Prolelê, vocês conseguem imaginar qual é a data comemorativa que eu vou falar? Isso mesmo! Eu vou falar sobre o Natal! Ai, que lindo! Eu adoro o Natal! O Natal é uma data mágica, né? Muito mágica! Existe momento no ano mais festivo do que as comemorações natalinas? Não, né? O Natal é um dos eventos mais familiares do Brasil e do mundo! Nesta data, as famílias costumam se reunir para matar as saudades, ficarem juntinhas, trocar presentes, dividir refeições super gostosas! É no Natal que enfeitamos as casas, a árvore bem bonita, né? Preparamos tudo com muito carinho para receber uma pessoa muito especial! Vocês sabem qual pessoa? Será? Essa mesmo! O Papai Noel! Eu adoro o Papai Noel! Ele é tão lindo, né? com a sua roupa vermelha, sua barba branquinha, branquinha! Ele vive lá no Polo Norte e tem uma fábrica de brinquedos! Ai! Vocês gostam do Papai Noel? Pois eu adoro! E eu queria cantar uma música para ele! Vocês me ajudam? Sim! Então, cantem comigo! Essa musiquinha aqui é tão linda! Coloquei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Ai, que música linda! Vocês gostaram? Eu também adorei! Por isso, eu preparei uma atividade para vocês! É! Chamem um responsável para baixar o PDF que eu deixei aqui na descrição desse vídeo E vocês vão poder realizar essa atividade com toda a família! Essa atividade tão linda do Natal! Eu adorei! Espero que vocês também tenham gostado! Beijos e até a próxima! Feliz Natal!